Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas, inclusive, está no auditório do Senai, aqui de Três Lagoas, onde está acontecendo aí palestras, palestras importantes, que está se tratando justamente sobre esse tema, sobre a celulose, sobre a cadeia produtiva. Ontem o Jaime Verruck já falou sobre esse assunto. Rodrigo Lucas, bom dia! Você já está por aí hoje e continua as palestras, inclusive? Bom dia, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, já começamos nesse dia especial, voltado aqui para Três Lagoas, nesse evento de suma importância. E agora eu estou aqui com o Ricardo Malinovski, representante, CEO da empresa que está organizando esse grande evento. Vamos bater um papo com o Ricardo. Ricardo, bom dia! Fala um pouquinho sobre esse grande evento importante aqui para Três Lagoas. Por que escolher a cidade de Três Lagoas? Bom dia, nós escolhemos Três Lagoas porque é a capital mundial da celulose. Programamos uma semana chamada Semana da Indústria do Eucalipto, com vários eventos técnicos e a feira Show Florestal, que começa hoje à tarde às 14 horas. Em paralelo ao Show Florestal, está acontecendo vários outros eventos. E o Evolution é um deles, né? Sem dúvida. O Evolution é um encontro de inovações e tecnologias para o setor florestal. Nós estamos focando no desenvolvimento da cadeia produtiva da madeira, iniciamos hoje falando sobre silvicultura, depois vai ter um painel falando sobre colheita, e amanhã vai ser o dia das startups que trabalham para o setor florestal. Importante ressaltar que é um evento de suma importância, já que Três Lagoas se destaca nesse quesito, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje estamos recebendo só aqui no auditório do SESI 350 profissionais, de todos os estados da federação e praticamente de todas as empresas florestais que trabalham com o Eucalipto do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a feira. Qual que é o horário? Esse evento é um evento que está em paralelo, começa agora de manhã e à tarde nós teremos, então, a abertura dos portões. Qual que é o horário? Aqui vai ter uma da tarde, mas a feira, que é o grande encontro, que vai mostrar toda a pujança do setor florestal, começa às 14 horas do dia de hoje. Das 14 às 20 horas, terça, quarta e quinta. Todos estão convidados, existe um credenciamento, o ingresso custa 30 reais. Tchau, tchau.